Fala galerinha do bem, aqui quem está falando mais uma vez é o Alain, conhecido também como Nil Portnoy. E aí meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, o Destinê 2 volta a dar um abraço a graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é desejar um ótimo Natal para todos vocês aí que acompanham o canal. Eu vou ler aqui a mensagem da Band de final de ano, os agradecimentos deles. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para estender esses agradecimentos também aos inscritos do Nubons que nos acompanharam o ano inteiro aí. Tanto em lives quanto em vídeos. Eu vou fazer um vídeo curto, porém especial. Como vocês devem estar percebendo, estou com alguns problemas aqui no que diz respeito a configurações de áudio. Então a qualidade não está aquela, Brastemp, a qual vocês já estão habituados. Porém, eu não poderia deixar de fazer esse vídeo aqui apesar de estar com algumas restrições no quesito do áudio que eu pretendo resolver em breve. Quero começar aqui mostrando as recompensas da Prime Game deste mês. É uma tradição aqui do canal. Até hoje nós mostramos sempre em vídeo o que tem de novidade. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link com o vídeo no qual eu explico como você vincular sua conta da Prime Game, da Twitch Prime, ao Destiny 2. Tendo resgatado as recompensas no site, basta visitar a Amanda Holiday na torre, como de costume. Eu vou exibir cada uma das recompensas aí no meu inventário. Começando aqui pela Luz Impiedosa, você obtém a Arma e o Ornamento Alvorada e Nevoada, um ornamento que eu sempre quis. Temos também Porta Fantasma Exótico da Lotus Invernal. Atenção que ele está sendo vendido no Eververso essa semana e não está barato. E por último nós temos a Nave Exótica Longe de Casa. Agora eu vou ler a nota de agradecimento da Band e a comunidade, pelo menos o início do artigo que é assinado pelo DMD. Boas festas! 2020 foi um ano sem precedentes e vemos desafios que muitos de nós jamais haviam enfrentado. Houve muitos momentos de dificuldade, medo e tristeza, mas uma coisa que nos manteve no caminho, apesar de todas as dificuldades, foi esta comunidade. Antes de nos despedirmos para as festas de fim de ano, nós queremos agradecer a comunidade de Destiny por ser um farol para quem precisa. Muitas e muitas vezes vocês provaram que jogar videogame faz bem. Mesmo durante a quarentena, vocês deixaram sua marca em cada evento de solidariedade disponível. Vocês ajudaram a amplificar as vozes de quem precisa ser visto e ouvido. Qualquer que seja o desafio, vocês comparecem em massa para agir quando outros não podem. Ao longo de 2020, vocês arrecadaram aproximadamente 4.9 milhões de dólares no total dos nossos eventos de solidariedade. A cada iniciativa, vocês superaram expectativas. É maravilhoso ver quanto bem essa comunidade pode fazer. Obrigado de verdade por serem guardiões do mundo. Em seguida, eles vão dar uma série de agradecimentos aí. Se vocês quiserem ler o artigo na íntegra, eu vou deixar aqui, como de costume, o link na descrição. Antes de finalizar o vídeo, um aviso a respeito do progresso da jornada de comunidade para você obter as recompensas da Alvorada. A Band se pronunciou no seu Twitter, Band Help, informando que vão triplicar a obtenção de espíritos da Alvorada até o final do evento, de todas as fontes das quais a gente pode obter o espírito da Alvorada. Lembrando que a Alvorada 2020 vai até dia 5 de janeiro de 2021. Bom, galera, assim, encerramos esse vídeo aqui, rápido, porém importante. Peço mais uma vez desculpas pela qualidade baixa do áudio. Estou trabalhando para melhorar e sempre trazer o melhor para vocês. Mas não podia deixar de gravar esse vídeo aqui, desejando um ótimo Natal e Ano Novo para todos vocês que nos acompanham aqui no canal No Bons. Amanhã tem vídeo do Shur sem maiores problemas, afinal de contas nem é preciso locução. E o Clay está preparando também um vídeo com o segundo desafio no encontro do Atraxum na raiz da Cripta da Pedra Profunda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado do vídeo, deixe de dar um like e compartilhe nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal No Bons, os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço.